Oi pessoal do Cabelinha Literária, tudo bem? Ai, a inveja e a cobiça. Na semana passada eu pedi ajuda, pelo amor de Deus, para eu ter temas, né, para falar. E a mesma pessoa que me sugeriu, que era o Jorge, lá no Cabelinha Literária Clube, me sugeriu o tema da semana passada, me sugeriu também esse tema, mas eu achei muito legal, e eu vou dar uma adaptadinha, que é quando você prefere ler um livro ao invés da sua própria vida. Parece pesado, mas não é tanto, acho que todo mundo deve fazer isso na vida, né? Sério, assim, quando eu li aquilo, eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei foi quando a gente sente tanta inveja de um personagem, na verdade é uma mistura, eu acho, de verdade, uma mistura de cobiça com inveja, se é que inveja a gente pode sentir de algo que não existe, de fato. Mas, absolutamente, antes da gente começar a falar, antes de qualquer coisa, eu vou separar para vocês entenderem o que é cobiça, o que é inveja. Cobiça é quando você cobiça algo do próximo. Então, basicamente, o vizinho tem uma rosinha no jardim, e aí você fala, meu Deus, quero aquela rosinha no meu jardim, vou colocar uma rosinha no meu jardim também. Isso é cobiça. Inveja é quando você se sente mal pela felicidade alheia. É quando você quer tanto aquilo que você não consegue ver o outro bem. É quando você olha e fala, meu Deus, eu preciso dessa vida que essa pessoa tem. Essa pessoa não pode ter isso, essa pessoa não pode, sei lá, ser famosa, essa pessoa não pode ser rica, essa pessoa não pode ter, enfim, qualquer tipo de ser, qualquer coisa que seja, o que nos causa uma aflição, porque não é com a gente, e sim com o próximo. Dizem as más línguas, inclusive, isso é dito na psicanálise, que a gente não consegue ter inveja de coisas que são distantes da gente. Então, por exemplo, eu posso ter inveja do meu amigo de infância, ou do meu vizinho, ou de algum familiar, ou de algum colega de trabalho, mas eu não posso ter inveja de alguém que eu sequer conheço. Por quê? Porque essa pessoa não vai me causar a menor empatia. Eu não vou ficar triste porque, sei lá, Dom Pedro II conseguiu ser o rei mais famoso, sei lá, não vou ficar triste por causa disso porque ele não é próximo a mim. Então, por isso que eu acho que na literatura em si, quando a gente fala de inveja e cobiça, é um pouco complicado, e eu, sinceramente, não sei onde se encaixaria, porque eu absolutamente, vou dar um exemplo aqui pra vocês, Harry Potter, eu, às vezes, sentia inveja dele, sentia, porque eu olhava o Harry Potter e eu falava assim, ele não pode ser tão feliz assim, ele não pode ter recebido a carta de Hogwarts e eu não. Por quê que isso acontece? Até hoje a gente espera a carta de Hogwarts e recebe? Não recebe. E ele é próximo a mim, mas ele, ao mesmo tempo, não é próximo, ao mesmo tempo, ele nem existe, né? E eu acho que é natural. E aí eu lembrei na hora, quando falaram de inveja e cobiça, e quando deram essa dica de, ah, eu prefiro ler um livro na minha vida, eu pensei mais no seguinte, né? Quando a gente prefere a vida dos personagens ao invés da nossa própria vida. É muito bizarro isso, mas tem vezes, vamos combinar, tem vezes você prefere um livrinho do que ficar olhando lá pras coisas que estão dando errado, né? Às vezes a nossa vida tá tão de ponta cabeça, que você fala, ah, vou ler um livrinho aqui, porque olha, amigo, tá difícil a vida, não tá sendo fácil. Então, é normal. E aí eu lembrei de Harry Potter, porque quem nunca invejou, quem nunca cobiçou a vida de qualquer um dos personagens do Harry Potter, até quando o Harry se dava mal, porque às vezes eu tinha vontade de entrar no livro, dar uns tapas na cara dele e falar, reaja, reaja, homem, por favor, menino, né, na verdade, porque ele ainda, enfim, reaja. Se fosse eu, aí eu já ia ter feito muito diferente, eu já ia ter mandado a tia Petuna pra aquele lugar, eu já teria feito não sei o que, eu já teria saído de casa, eu já teria blá blá blá. E aí eu sempre ficava nessa aflição, né, da coisa toda, mesmo quando ele tava passando por um momento de dificuldade. Porque ele tava passando por um momentinho de dificuldade, ele tava tristinho, mas a carta de Hogwarts chegava todo ano pra ele. Que horror falar isso, mas é verdade, né, a gente sente isso. E isso, na verdade, é uma prova de que o escritor escreveu muito bem essa história. A partir do momento que você consegue pegar um personagem e trazer pra sua realidade, né, e sentir qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de sentimento por algo literário, né, por algo da literatura, escritor, troféu a joinha, você conseguiu o que você queria, né, o objetivo foi alcançado. E aí eu lembrei também, na hora de Capitu, né, de Dom Casmurro, porque, assim, no final das contas o livro já começa com um ciúme ali e tal, né, até porque o Casmurro, né, o Bento, ele começa velho contando a história pra gente e ele, inclusive, antes de contar a história, ele conta que ele está indo para um teatro e que ele viu o hotel, o Shakespeare, que é um dos maiores exemplos de inveja e ciúmes dentro da literatura, né, mais ciúmes do que inveja, mas há uma inveja, tanto que toda essa relação do Bentinho com a Capitu e do Bentinho com o Escobar, o Bentinho sempre sentiu inveja do Escobar e ele diz isso, ele conta isso, porque o Escobar, ele tinha tudo que o Bentinho não conseguia ter. E o fato, essa relação bizarra que ele cria com a Capitu, de certa maneira, é uma inveja também, porque a Capitu tem um óleo de cigano brilhante simulada, a Capitu consegue tudo o que ela quer para o Bentinho. Então, ele olha, o nome dele é Bentinho, né, o apelido dele é Bentinho, ele sempre vai defender a Dona Glória, tem até na parte que perguntam pra ele se ele quer ir pro Virapadre, né, ele fala o que mamãe quiser, porque ele sempre responde a mãe dele, a Dona Glória que tem a capacidade e a autonomia de decisão. Ele não tem, e ele sente que com a Capitu é diferente, né. Ele sente que a Capitu, a Capiturina, ela pode fazer tudo o que ela quer. Inclusive, ele bota, ele nos conta, ele nos apresenta os pais da Capitu como duas pessoas sem a menor capacidade de decisão dentro de casa. Porque, até nas menores coisas, o Bentinho tá fazendo uma trança na Capitu, ela tá acabando com ele, tendo que ele não sabe fazer tranças, e a mãe chega e pede pra eles saírem, e aí a Capitu fala, já vou, mãe, né, não vou fazer agora, o Bentinho tá fazendo uma trança em mim, e uma trança muito ruim, diga-se de passagem. E isso é invejado pelo Bentinho, né. O Bentinho é um dos personagens mais invejosos da nossa literatura, e principalmente da nossa literatura brasileira, né. E é muito, muito engraçado a gente analisar isso por essa perspectiva. Analisar que tudo não passava também de uma inveja dessa liberdade que o Escobar tinha, que a Capitu tinha, e que todas as pessoas ao redor do Bentinho tinham, né. Eu não vou fazer aqui uma crítica de Dom Casmota, porque eu já fiz, vocês podem achar aí no YouTube, eu fiz no canal da Gi, mas basicamente eu fiquei pensando, eu fiquei, quando eu pensei no tema, eu fiquei passando nessa coisa. A inveja que a gente sente dos personagens, a cobiça que a gente pode sentir de algum personagem, porque tem personagem que eu acho incrível, maravilhoso, e que enfim, tem uma vida perfeita, e eu cobiço, eu falo, nossa, como eu queria ter uma vida assim, como eu queria ter uma casa assim, como eu queria ter um nome assim, ai, como eu queria ter amigos assim, e isso já é a cobiça. E tem alguns personagens que a gente inveja, que a gente não se sente bem daquele personagem ter tudo aquilo. que a gente fala, por que, querido? Por que? Né, você podia, você merece, às vezes, né, um chacoalhão pra merecer tudo isso que você tá tendo. Olha eu aqui, que eu não tenho nada, não é verdade? Olha a minha vida. Enfim, basicamente é bem complicado isso, e eu pensei nessa coisa da inveja que a gente sente, da cobiça que a gente sente, e também da cobiça e da inveja que os próprios personagens tem dentro do livro, e sempre tá presente. Eu fui pensar em títulos pra citar esse vídeo, e eu descobri que todo livro vai ter alguma coisinha que eu vou poder citar. E eu acho que isso é natural, né, a gente vive numa época que isso é perfeitamente, assim, perfeitamente natural, mas o que muda é o que a gente faz com esse sentimento, né, o que a gente faz com o que a gente sente. Então, assim, eu posso muito bem invejar alguém, mas eu não vou, nem por isso, desejar que essa pessoa se dê mal para sempre, ou fazer algo para que essa pessoa se sinta mal, e fique mal, né. Então, assim, eu posso sentir o mesmo sentimento que todo mundo, sei lá, posso invejar uma pessoa, mas o que muda é o que eu vou fazer disso que eu tô sentindo, né. Se eu vou transformar isso em ação, você vai ficar aqui só na minha cabecinha, e que eu logo vou esquecer, porque eu vou ler um livrinho, e vou ficar pensando na inveja alheia, e não na minha própria, né. Basicamente, eu quero que vocês, até andou aqui, ó, falou inveja, até andou. Enfim, comentem aí embaixo todos os personagens que vocês acham que sentem inveja, e que vocês acham que sentem cobiça. Isso rende um bilhão de exemplos, mas eu quero saber de vocês, quando eu falo inveja e cobiça, qual é o primeiro livro que vocês pensam? Qual é o primeiro personagem que vem à cabeça de vocês? É isso, até semana que vem, espero que vocês tenham gostado. Tchau! E agora chegou a hora de eu responder três comentários do meu vídeo anterior, que era sobre sofrer por antecipação. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Uma das coisas que eu mais gosto, né, de fazer parte do cabine, é que vocês me deixam mais felizes. sério, eu não me sinto tão louca. Quando eu leio os comentários, eu fico assim, nossa, que bom que eu não sou única nesse mundo, meu Deus. Porque eu me achava um pouquinho louquinha. Não que eu não seja, né, mas a gente, enfim, a gente é parça, a gente se entende, se a gente for prospício, vai todo mundo pro mesmo, eu acho. Acho que todos os fãs do cabine vão estar no mesmo lugar. Porque eu fico super feliz, principalmente quando vocês viram e falam, nossa, você não está sozinha, amiga, eu também sinto isso. Aí eu fico tipo, uou, não sou só eu. Enfim, eu vou responder aqui os dois comentários, senão vai ter 30 minutos de vídeo. Vamos lá, Lucas Lopes Ramos Pinheiro. Ai meu Deus, como você é maravilhosa. Eu sou muito assim, qualquer livro que eu leia começa a criar teorias logo de início. Fico tentando adivinhar o que o autor ou a autora vai fazer com um determinado personagem. Amei o vídeo, e é bom saber que não estou sozinho. E tu também começa a explicar uma coisa, já vai pra outra, e esquece do que estava falando antes. Morto, fit e enterrado. Migo, nossa senhora, eu faço isso all the time. Eu acho que é por isso que meus vídeos tem 30 minutos. Porque eu começo a falar, e eu fico muito empolgada falando aquilo, mas eu lembro de outra coisa que me deixa muito, muito empolgada. E eu começo a falar da outra coisa, mas aí eu relembro da coisa anterior, e aí eu volto, e eu fico emaranhada, e às vezes eu não sei como vocês me entendem. O próximo comentário. Nossa, até ó. Gabriela Jéssica. Quando o livro é a terceira pessoa, eu sofro mais. Mas, quando eu saio em primeira, sei que na maioria das vezes o protagonista termina vivo. Sei lá, eu acho. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, faz muito sentido. Muito sentido. Saio em primeira, a não ser que a pessoa, que o personagem já comece, como alguns livros que eu li, falando, Oi, eu não estou viva. Aí eu fico, tipo... Eu fico meio... Bad. Aí, aí já era. No Chaco Palaniuki, no Maldita, Condenado e tal, que eu já fiz resenha pra vocês, crítica pra vocês, eu pensei... Foi muito difícil, porque aí, se eu não me engano, é a primeira pessoa, eu posso estar viajando. Mas, enfim, eu sabia que ela tinha ido pro inferno, e eu ficava, tipo, como isso aconteceu, miga. Pelo amor de Deus, eu ficava meio mal, assim. Mas faz sentido, na maioria das vezes, isso acontece. Paulo Antônio. Adorei o vídeo, Tati. Muito legal. Olhei a coleção do Harry Potter inteirinha, antecipando o que ia acontecer. Eu quase tive um infarto. É isso. Eu adoro seus vídeos, são muito legais. Eu queria que você me respondesse no próximo vídeo. Estou respondendo. Tati, você acha que é possível uma antecipação for real? Tipo assim, a pessoa antecipa que tal personagem morre, e o personagem morre de verdade. Bom, adorei o vídeo. Um beijo, um abraço e tchau. Um beijo, um abraço e tchau. Não, é... Cara, eu acho super, super válido, assim. As pessoas, às vezes, têm essa capacidade, e às vezes... Às vezes, porque a pessoa é boa, eu estou gaguejando para resolver. Às vezes, porque a pessoa é boa, ou às vezes, porque o livro, tipo, está muito na cara o que vai acontecer. E aí você fala, hum, esse personagem vai morrer. Hum, esse personagem vai fazer não sei o quê. Hum, esse personagem vai louvar. E aí você dá uma antecipada for real, assim, tipo. E, na verdade, conhecimentos existem na vida, né? Pode ser que você seja uma coisa nessa bizarra. Assim como quando você olha alguma coisa na sua vida e fala, hum, isso vai acontecer. E aí acontece, você fala, nossa, eu sou cigana, sou maga. Mago? Maga? Existe maga? enfim, isso acontece. Então, um beijo, tchau, um abraço e tchau.